Pelas mãos do alambrador os planos foram roubados, na mudança de aramados ali findou-se o amor, mas o vento cantador veio fazer um costado e a crina do meu gateado, bailando com o próprio vento, guardou todo sentimento entre o arame e o farpado. Para interpretar entre o arame e o farpado, para o carinho de todos nós, palmas Mauro Silva e Odair Teixeira. Música Música Ficou no arme farpado, a crina do meu cavalo, quando ainda era podro, enfogando sem broma, escramoçando na doma, de um lado para outro, escramoçando na doma, de um lado para outro. E bailando com o vento, desistiu ao próprio tempo, que consigo quis levar, ficou bem firme e forte, ainda contou com a sorte, deu um amor a encontrar. Ainda contou com a sorte, deu um amor a encontrar. Música 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 Ficou no arame farpado, esse sorriso estampado, que a ferrugem não levou, nenhum fio dessa crina. Por ser uma maestrina, por ser uma maestrina, o vento ao céu carregou, por ser uma maestrina, o vento ao céu carregou. E bailando com o vento, desistiu ao próprio tempo, que consigo quis levar, ficou bem firme e forte, ainda contou com a sorte, deu um amor a encontrar. Música 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 Música